Música Nilton Telmo Guzman resignar o candidato presidente FFTL Federação Futebol Timor-Leste quarta-ané realiza congresso Badalacia Onde decidir candidato ida para presidente Federação Futebol Timor-Leste Onde decidir candidato ida para presidente Federação Futebol Timor-Leste Onde decidir candidato ida para presidente Federação Futebol Timor-Leste Arbitragem Asociação Futebol Timor-Leste Onde decidir candidato nilton telmo guzman E na intervenção haditen Nia resignar o tema do tipo de ideias diferente Entre associação Cira Obrigado. 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 Obrigado.